Olá, começa agora mais um Boletim Informativo, direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. A primeira notícia sobre mais uma ação da Polícia Militar no bairro de São Pedro, no enfrentamento ao tráfico de drogas. Olha só a grande quantidade de cocaína apreendida quando seria entregue no bairro do Rosário. Policiais do 30º BPM receberam informações sobre a chegada de uma grande carga de material entorpecente que seria deixada nesse bairro de Teresópolis, nessa divisão do bairro de São Pedro, por um motorista de aplicativo, oriundo aí do Rio de Janeiro. Com as características do veículo, passadas aí o telefone 190, os policiais fizeram a abordagem. Até o momento não foi feita a contagem desse material, mas olhando as imagens, a gente já percebe que é uma quantidade enorme, ou seja, mais um grande prejuízo para o tráfico de drogas. Também foi apreendida a quantia aproximada de mil reais. O material foi levado para a centésima décima DP, onde também foi conduzido esse motorista de aplicativo e autuado pelo crime de tráfico de drogas. Mesmo que ele não saiba o que está transportando, vai ter que explicar aí na justiça. Olha só a grande quantidade. Mais uma vez, durante todo o ano, foi um volume enorme de drogas apreendidas aqui na cidade, principalmente no chamado Complexo PPR, Perpétuo, Pimentel e Rosário, onde facções criminosas do Rio de Janeiro têm tentado emplacar aí essa venda de drogas, mas, felizmente, a ação da Polícia Militar tem sido muito enérgica, retirando esse material de circulação. Ainda na área policial, uma informação sobre estelionato. Cresceu assustadoramente o número desse tipo de ocorrência aqui na cidade. Teresópolis é uma cidade reconhecidamente tranquila, até porque aqui não são registrados muitos crimes violentos, como latrocínio, sequestros, assaltos, homicídios. Muito por conta do bom trabalho realizado pelas forças de segurança que atuam no nosso município. Porém, há modalidades criminosas em que esse trabalho de prevenção e de combate não vem surtindo um efeito esperado, caso, por exemplo, do estelionato. Esse tipo de infração vem sendo muito praticada ultimamente em Teresópolis. Segundo o setor de dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, o ISP, que estuda as comunicações criminosas denunciadas nas unidades da Polícia Civil em todo o Estado do Rio de Janeiro, de janeiro a outubro de 2022, houve um crescimento absurdo na comunicação desse tipo de infração na centésima décima DP, totalizando 1.094, um aumento de 164% se compararmos com o mesmo período de 2021. A pesquisa mostra ainda que a média dos meses pesquisados é de 109,4 anotações de estelionatos registrados na centésima décima delegacia de polícia. O mês de agosto foi o mês com o maior número de anotações, com 125. Se compararmos com a média estadual, Teresópolis tem 70% mais comunicações de estelionato do que todo o Estado do Rio de Janeiro. A vulnerabilidade da população não é causada só por desatenção ou falta de cuidado com a segurança em transações financeiras na internet. É também porque os golpistas se multiplicam a cada dia e a variedade de mecanismos que viabilizam golpes acabam dificultando cada vez mais o trabalho da polícia para combater esses delitos. Para ajudar o cidadão a se proteger desses golpes, o Ministério da Justiça lançou um guia para proteger seus dados pessoais. Esse músico fala dos cuidados que toma na hora de usar os serviços digitais para evitar o uso indevido de seus dados no meio virtual. Eu passo um aplicativo, ele elimina qualquer malware que tenha dentro da máquina que possa roubar ou transferir os dados de cartão de crédito. No primeiro semestre deste ano, quase 45 mil consumidores tiveram dados pessoais ou financeiros coletados, publicados ou repassados sem autorização. E no mesmo período, as reclamações nesse sentido chegaram a mais de 47 mil. Os consumidores têm sido frequentemente vítimas de golpes que somente são possíveis em razão do acesso aos seus dados pessoais. Para ajudar o consumidor a identificar tentativas de golpes com a intenção de roubar dados, o Ministério da Justiça lançou um guia que está disponível na plataforma gov.br. De uma forma que ele compreenda o quão importante é seus dados pessoais, o quão importante que é o cuidado que ele tem que ter ao compartilhar, ao fornecer esses dados. Somente até outubro, 1.094 casos de estelionato aqui em Teresópolis, isso contando somente aqueles que as vítimas procuraram a centésima décima DP para fazer o registro. Porque muita gente também acredita erroneamente que não vai dar em nada, não denuncia, ou tem vergonha, às vezes cai em um golpe tão bobo, não tem coragem de procurar a polícia para denunciar. Mas é necessário fazer o registro. E reforçando a informação já passada, antes era necessário que o golpista abordasse a pessoa pessoalmente, no Comuns aí, os golpes na saída de agência bancária, por exemplo. Agora vem pela internet, pelo celular, pelo WhatsApp. Então muita atenção. Está muito fácil? Desconfie. Ninguém dá nada fácil para ninguém. E também recebeu aquela mensagem, Oi, aqui é sua mãe, perdi um número. Oi, meu filho. Entre em contato, ligue, peça uma chamada de vídeo. E se for seu parente, vai fazer isso. Se não for, é o golpista. Falando em crime, outro tipo de delito que continua frequente aqui na cidade é o vandalismo, é a pichação. E o mirante do Vale, o mirante Roberto Silveira, recém-reformado, já foi atacado por esses criminosos aí armados de lata de spray. Olha só, o mirante tem menos de dois meses aí, foi totalmente reformado mais uma vez. Recebeu aí esse grafite muito bonito, é feito pelo Juan Atos, o grafiteiro aí Juan Atos. Mas em vários pontos aí do mirante, pichação, parede riscada, lixo deixado, ou seja, pessoas que vão contra a própria cidade, né? Isso é crime, isso não é arte nenhuma. A arte é o grafite. Isso aí é crime. Inclusive, segundo o código 163 aí, o artigo 163 do Código Penal Brasileiro, esse tipo de vandalismo é crime e o autor pode pegar de seis meses a três anos de detenção ou multa por dano ao patrimônio. Então, se você viu por alguém, por aí alguém pichando, pichando, denuncie. Além do mirante do Vale do Paraíso, a gente tem aqui a imagem da estátua da Imperatriz Tereza Cristina, lá no Subir. turista chega à cidade e encontra aí a base da estátua totalmente vandalizada, pichada, esses criminosos, para não chamar de outra coisa, né? Esses atoas, essas pessoas não têm o que fazer, cometendo esse tipo de delito aí e contribuindo para uma cidade muito mais feia, uma cidade pior, porque quando se questionam qualquer tipo de problema no município, muita gente tem mania de colocar a responsabilidade só no agente público, no político, mas a população também tem sua parcela de culpa em diversas situações e essa é uma delas. Vamos dar o pulinho agora na cidade vizinha de Cachoeira de Macacu, porque é um tipo de ação que tem sido feita frequentemente em toda a região pela polícia ambiental e dessa vez foi na divisa que próximo ao encontro com o nosso município, aqui em um dos bairros de Cachoeira de Macacu, próximo ali a essa fronteira Teresópolis, Guapimirim e Magé, né? Crime ambiental, né? Pássaro, gaiolado e arma de fogo. O pessoal da Quinta UPAN, a unidade de policiamento ambiental, que é uma guarnição da polícia militar voltada para o meio ambiente, ela passava em blitz, em operação, viu as gaiolas aí no estabelecimento comercial e parou para abordar. Pediu a documentação, logicamente não tinha, né? Pássaro capturado ilegalmente e próximo às gaiolas a polícia encontrou também uma espingada calibre 28. O homem foi levado para a delegacia de polícia, só não ficou preso porque pagou fiança, né? Foi estipulado uma fiança pela autoridade policial e ele foi liberado. Atenção você que mora no bairro de Santo Cecília ou precisa passar pela rua Cecília Meirelles, olha só o alerta da prefeitura, rua interditada, atenção, rua Cecília Meirelles, está sendo feito um reparo de galeria pluvial aí que foi rompida lá nas proximidades do número 86, a previsão, né, pode atrasar, é de conclusão na tarde de sexta-feira, mas até lá, a dica é que se passe pela rua Samuel Vieira, pelo bairro do Caxangá ou a rua Rio de Janeiro, tem ainda a opção da rua Bahia, no Barroso. Quem está de ônibus deve se dirigir até o cruzamento da rua Bahia com a rua Mato Grosso, onde vai passar o coletivo, por conta, né, a rua precisou ser fechada totalmente, rua Cecília Meirelles, no bairro de Santa Cecília. Agora a gente dá um pulinho lá no bairro do Golfo, onde a Secretaria Municipal de Serviços Públicos iniciou a manutenção de uma rua que foi mostrada aqui na Diário TV, a rua Francisco Lisboa, tomada pelo mato, fechada, então o pessoal da Secretaria foi lá para fazer a capina, para iniciar também a manutenção depois aí da via pública, só que a história vai muito além. Você vai ver já na próxima imagem, olha só o pessoal da Prefeitura fazendo a limpeza, aí você encontra esse cano aí, jorrando água na rua, na rua. Segundo funcionários aí da Secretaria de Serviços Públicos, esse cano vem de uma residência que tem um lago e o excedente, a vazante do lago está sendo jogada na via pública, ou seja, contribui aí para que o calçamento, local da passagem de veículos e pedestres nunca fique bom. A informação é que o proprietário seria notificado para realizar aí a adequação, né, que esse cano seja conectado à rede e não fique jogando água em via pública diariamente. Lembrando mais uma vez que esses serviços aí, essas ações são da Secretaria de Serviços Públicos que tem uma lista diária e de locais a serem visitados, infelizmente a cidade é muito grande, a equipe é pequena, já falamos aqui da necessidade do governo municipal mudar, de repente, alguns funcionários, aumentar o número de pessoas trabalhando na Secretaria de Serviços Públicos para dar conta de tanto serviço e que não acredite aí nessas mensagens aí de gente que tem, às vezes, blogueiro, por exemplo, ficar falando eu resolvi, não resolveu nada, quem resolveu foi a Secretaria de Serviços Públicos, é ela quem resolve esse tipo de situação. Então eu faço o pedido lá diretamente da Secretaria e ao longo do tempo o trabalho vai sendo realizado e a gente, quando tem alguma demanda, a gente encaminha para a Secretaria para que a Secretaria possa fazer o serviço. Agora, um local aí, olha só, a gente recebe diariamente muitos pedidos. Lá em Albuquerque, por exemplo, é um desses locais que a gente recebeu um pedido de ajuda. Albuquerque e Vale dos Cedrinhos nessas ruas aí conectadas em vários pontos, são algumas estradas aí que dão acesso ao Vale dos Cedrinhos via Albuquerque que estão dessa maneira intransitáveis, principalmente com essa chuva aí, esse período de chuva que nós passamos aí, hoje não choveu, mas os dias todos aí a gente passou pancada de chuva e as ruas estão dessa maneira. Vale dos Cedrinhos muito bonito, é um local muito interessante, tranquilo, jeitinho de interior mais perto do centro, porém, a situação está assim nessa região. Alô, secretário Davi Serafim. O assunto agora é Natal, mais uma chamada aí para a campanha de arrecadação de brinquedos que vem sendo realizado pelo pessoal do SAMU aqui em Teresópolis. Está aí a arte convocando a população para doar aí brinquedos novos e usados em boas condições que serão distribuídos para crianças carentes de Teresópolis. Até o dia 22, o pessoal do SAMU faz essa arrecadação. O SAMU fica lá na rua Júlio Rosa, número 342, no bairro da Tijuca e as doações podem ser feitas de 9 da manhã até às 17 horas. Falando em Natal, uma boa opção para você fazer as compras aí de maneira econômica no fim de ano é o Shopping Popular ao lado do Terminal Rodoviário. É o Shopping Popular recebeu uma nova sinalização, foi refeita e toda a identidade visual do Shopping Popular Elian Jorge Lauan, o nosso Shopping Popular ali ao lado da Entra Rodoviária e a Praça de Esporte Radicais e essa nova identidade visual foi feita com o objetivo de reposicionar, mudar a comunicação interna e externa e facilitar o acesso do público aos principais serviços oferecidos pelo Centro Comercial. O projeto de renovação de identidade visual faz parte do plano de revitalização do polo de comércio popular. Além da nova fachada, o Centro Comercial recebeu novas placas de sinalização e de identificação dos corredores, mais dinâmicas e chamativas, um novo letreiro com especificações dos serviços que são oferecidos no local e também o chamado painel Instagramável. Aqui no local para fazer foto para o Instagram. O Ministério da Saúde está alertando para os riscos de doenças que são ampliadas nesse período de chuvas. Enchentes, alagamentos e alguns vetores de doença como os ratos causam diversas delas e é preciso ficar atento. Condições sanitárias precárias combinadas com a presença de ratos aumentam os casos de leptospirose, doença infecciosa transmitida pelo contato ou ingestão de água contaminada pela urina dos roedores infectados com a bactéria leptospira. A infecção ocorre a partir de lesões na pele depois da imersão por longos períodos em água contaminada ou por meio de mucosas. Os ratos são os principais transmissores da leptospirose e as enchentes propiciam a disseminação e a persistência da bactéria no ambiente facilitando a ocorrência de surtos. No Brasil a leptospirose é uma doença endêmica ou seja uma doença que está sempre presente em grupos da população e na época das chuvas o risco de contaminação aumenta muito principalmente nas capitais e áreas metropolitanas por causa das enchentes das condições inadequadas de saneamento e a alta infestação de roedores infectados. Essa bactéria precisa de umidade para sobreviver então locais que tem locais alagados locais na época de chuva aumenta esse risco trabalhadores que trabalham em locais de limpeza de esgoto por exemplo então sempre vai ter umidade nesse local e são locais que tem infestação de roedores então o risco nesses locais aumenta bastante. O intervalo de tempo entre a transmissão da doença e o início dos sinais e sintomas pode variar de 1 a 30 dias e normalmente ocorre entre 7 a 14 dias após a exposição a situações de risco em aproximadamente 15% dos pacientes a leptospirose ocorre de maneira grave os principais sintomas da fase precoce são febre dor de cabeça dor muscular principalmente nas panturrilhas falta de apetite náuseas e vômitos o diagnóstico específico é feito a partir de exame de sangue para os casos leves o atendimento é ambulatorial com a antibiótico terapia esse quadro ele se encerra então podem ficar algumas sequelas e que o indivíduo necessite dos serviços de saúde para condições que ficaram em decorrência da doença mas nos casos graves o paciente precisa ser internado o SUS oferece todo o suporte condições sanitárias precárias combinadas essas e outras notícias você vê em nosso site que é netdiario.com.br qualquer atualização antes de um próximo boletim informativo você vê também na nossa página e na barrinha de notícias da Diário TV não esqueça também das nossas redes sociais que são Facebook Instagram e o YouTube você que está aí pelo YouTube não deixe de se inscrever em nosso canal e ficar aí ligadinho em todas as nossas atualizações até mais